A Bíblia me revela essa história De um homem que há trinta e oito anos Sofria numa cama Ele era coxo, aleijado Não podia andar, ficava só deitado Mas um dia em seu caminho Jesus apareceu E ele fitando os olhos no Senhor Chorando desesperado Assim desabafou Toda vez que o anjo vem as águas agitar Não tenho ajuda de ninguém E desce outra em meu lugar Jesus se comoveu Ao ver seu sofrimento E disse pra aquele homem Chegou o teu momento Levanta dessa cama agora Não precisa mais chorar O homem ficou de pé Pegou sua cama e começou a andar Ele era coxo, aleijado Não podia andar, ficava só deitado Mas um dia em seu caminho Jesus apareceu E ele fitando os olhos no Senhor Chorando desesperado Chorando desesperado Ao ver seu sofrimento Ao ver seu sofrimento E disse pra aquele homem Chegou o teu momento Levanta dessa cama agora Não precisa mais chorar O homem ficou de pé O homem ficou de pé Pegou sua cama e começou a andar Quem sabe você chegou aqui Sofrendo há muito tempo Jesus está neste lugar E ele tá te vendo Fale com ele agora Desabafa o teu coração Ele pode te ajudar Pra tudo tem a solução Ele pode te ajudar Pra tudo tem a solução Ele pode te ajudar Ele pode te ajudar Ele pode te ajudar Ele pode te ajudar